Obrigado. Olá, muito boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez para falar de um assunto muito importante. Infelizmente, as cheias estragaram e continuam ainda trazendo vários transtornos ao Rio Grande do Sul. Praticamente quase todos os municípios foram atingidos aqui no estado. Mas em meio a tudo isso, tem muita gente ajudando, colaborando e auxiliando na reconstrução do Rio Grande do Sul. Por isso que criamos o Visão RS, um programa da Jovem Pan Porto Alegre para falar de diversos assuntos relacionados a esta reconstrução. Vamos conversar com políticos, voluntários e empresários para saber tudo o que está sendo feito para o próximo passo. Que esse próximo passo é nada mais do que nos reerguermos ainda mais fortes. E por isso que eu vou direto a Chapecó conversar com o prefeito João Rodrigues. Prefeito este que abraçou um dos municípios junto com a sua comunidade. É o município de Arroio do Meio e trabalhou incansavelmente, prefeito, na reconstrução desse município. Seja muito bem-vindo, prefeito. Tudo bem, Arthur. Prazer imenso falar contigo, com todos os gaúchos, para poder falar desse momento difícil que o Rio Grande atravessa. Que o país, afinal de contas, o que acontece aí repercute na vida de todos nós. E também falar um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo para ajudar a amenizar o sofrimento da nossa gente. Pois é, prefeito. Conosco também, um colega de profissão, mas que é aí da região também, Jusinei da Chaga, da Jovem Pan Chapecó. Está conosco também. Jusinei, seja bem-vindo. Arthur, boa tarde, prefeito. Todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Importante a gente falar sobre esse assunto e principalmente destacar o quanto Chapecó se mobilizou, né? E se colocou à disposição para ajudar os nossos vizinhos. A gente teve, por aqui, o nosso papel foi de divulgar essas ações e, junto com o poder público, chamar a população para auxiliar. Então, foi muito importante. E é sempre importante a gente lembrar que as ações, elas devem continuar, né? Isso mesmo. Mas, prefeito, eu preciso começar a nossa entrevista te perguntando assim, ó. Eu sei que tem muitas questões políticas, muitas questões pessoais. Mas o que de verdade te fez dizer assim, não, nós vamos abraçar o município e nós vamos ajudar ele a limpar, se organizar e se reconstruir. E por que Arrui do Meio? Bom, primeiro, o Arthur, a gente começou a ajudar o Rio Grande, muito antes de Arrui do Meio. Nós enviamos de Chapecó para o Rio Grande do Sul, isso leia-se, Vale do Taquari, a Grande Porto Alegre, em torno de 53 caminhões, mais de 40 carretas com donativos. E Arrui do Meio, quando nós fomos escolher o município, a gente buscou alguém que tinha um problema muito pesado, que a situação fosse muito difícil, que precisasse de uma boa condição de apoio e que pouco apoio tinha. Então, encontramos Arrui do Meio como uma das cidades mais atingidas. e devido à estrutura que nós possuímos, nós levamos um grande parque de máquinas para dar o primeiro combate, para iniciar um processo de recuperação da cidade. Então, a escolha foi exatamente pela necessidade do município, pelo volume de estragos causados. Nós escolhemos, digamos assim, um dos piores, porque nós tínhamos condições de atender essa demanda. É, realmente, uma demanda essa gigantesca, né, prefeito? Quando chegou lá com toda a equipe, eu vi um vídeo do senhor também, que chegamos juntos e voltamos juntos. É muito legal essa atitude, mas o que o senhor encontrou ao chegar em Arrui do Meio? Bom, é natural, né, Arthur? Você chega numa cidade que passou por três enchentes e a última promoveu a maior destruição da história, encontramos um povo desanimado, o comércio abatido, as pessoas não acreditando mais em nada, a cidade tomada pela sujeira, pelos intúdios, pelo barro, por árvores. E aí, quando nós iniciamos a nossa operação, com 200 voluntários, com todo tipo de equipamento, nós começamos a limpar, a tirar todos os intúdios que estavam atrapalhando o comércio, tirar todo o barro que tirava o direito de ir e vir do cidadão, limpando a frente de empresas, quando iniciamos esse processo, nasceu a esperança das pessoas. E aí, a gente percebeu que a cidade também acordou para isso e houve uma motivação, porque, de fato, nesse período nós conseguimos devolver para a cidade o que de melhor ela tem, né? As vias abertas, menos barro, fora os galhos, só a parte que foi completamente destruída que não teve o que fazer. Mas, de resto, eu acho que a nossa equipe conseguiu fazer o que foi possível, mas eu acho que também ajudou muito no erguer a autoestima da população de Arroa e do Meio. Prefeito, eu tenho que te perguntar isso e depois eu vou pedir também o apoio do Jusinei da Chaga nesse ponto, é que o senhor, prefeito, deixa a sua cidade, Chapecó, uma cidade que a gente sabe também, que está bem estruturada, mas a gente sabe que, como qualquer outra cidade, tem as suas demandas. Como é que o senhor entendeu isso e como é que a população de Chapecó lhe apoiou nesse fato? Bom, olha, tamanho foi o apoio da população chapecoense que, no dia que nós retornamos de Arroa e do Meio, nós fomos recepcionados por uma multidão em frente à prefeitura. Chega lá aproximadamente 400, 500 pessoas, famílias que vieram recepcionar os nossos colegas de trabalho, toda a nossa equipe. Mas antes de ir, quando nós definimos e decidimos ir com grande estrutura, nós encaminhamos também aqui a prefeitura de Chapecó e ela continuou suas atividades normais. Não tivemos prejuízo no funcionamento da máquina pública, mas tivemos a compreensão e o apoio de toda a população. Então, foi uma decisão tranquila, já que a estrada que eu decidi recuperar aqui naquele período, a gente já recuperou. Mas tudo que nós fizemos lá em Arroa e do Meio, a gente limpou, arrumou, deu condições para as pessoas começarem a voltar para os seus lares, mas a situação continua idêntica. Só muda a limpeza, mas a dificuldade, as pessoas sofrendo, isso não passa tão simples, a não ser que haja muito investimento do governo federal. Isso mesmo, prefeito. O nosso colega Xucinei também, acho que pode trazer pontos aí direto de Chapecó, não é mesmo, Xucinei? Então, mais uma vez, prazer, prefeito, estarmos participando desse momento. Acho que Chapecó se mobilizou de uma forma... Assim como o Brasil inteiro, né, uma Chapecó se mobilizou, a população aqui se mobilizou de uma forma... Eu lembro quando o senhor fez o chamamento lá numa quinta-feira, o senhor fez o chamamento aí para a campanha S-Oeste Rio Grande do Sul, e de imediato a população se mobilizou e começou com as doações. Logo depois disso, houve essa definição por auxiliar a cidade de Arroa e do Meio, né, e a partir disso, muito se concentrou pra lá. A gente sabe que muito trabalho foi feito, a gente não faz ideia, o senhor esteve lá, é claro, mas a gente daqui de longe acompanhou o trabalho, mas mesmo assim não faz ideia do tamanho do prejuízo. Existe a possibilidade, daqui a pouco, de um novo reforço, de um novo apoio lá pra cidade, prefeito? Olha, Xucinei, eu acredito que agora, serviço de máquinas e equipamentos que nós levamos pra arrumar a cidade, vai haver uma necessidade menor. O que falta agora é a mão do Poder Público, de poder definir os terrenos, o novo loteamento, se é que vai fazer, e a construção das edificações, pontes, ruas, casas para as pessoas morarem. Então, o que a gente fez, eu acho que já resolveu o pior. O resto é a manutenção que o Poder Público Municipal consegue colocar. Mas tem uma coisa que nós continuamos fazendo, é atendendo individualidades. Nós conseguimos já, com mobilização de empresários locais, pra providenciar a mobília de 10 ou 15 casas, a construção de algumas outras casas. Abriu-se uma oferta de trabalho pra região da Arroio do Meio, de aproximadamente 50 vagas de trabalho em Chapecão. Então, inclusive, o intuito aqui dos empresários ao contratar essas pessoas que têm dedicação, empenho, vontade de trabalhar, é custe até o aluguel por um determinado período. E agora é a fase de a gente ajudar individualmente. É isso que nós estamos fazendo. Porque o resto tem que ser Poder Público, tem que ser Governo, que só ele tem capacidade de construir novas casas para quem perdeu suas casas. Mas se for preciso de a gente voltar lá, a gente volta. Não tem problema, não. Nós fizemos bem feito, com muita dedicação, mas se necessário for, não há problema nenhum em retornar pra prestar mais um auxílio. Prefeito, quando o senhor fala em 50 vagas de emprego, só pra deixar claro aqui pra quem nos assiste, que nos ouve, são 50 vagas em Chapecó, é isso? Exatamente. Isso, Arthur. Os empresários daqui disponibilizaram. Mas, olha, se tiver 50, 60, 70 pessoas que perderam emprego, perderam empresa, perderam tudo, a gente dá os empregos. E, inclusive, paga até o aluguel por um determinado período pra pessoa poder começar a construir sua vida aqui. Desde que seja a gente que tenha vontade de trabalhar. Então, a solidariedade vai muito além. Nós temos um grupo empresarial, através de 100 empresários de Chapecó, que querem adotar mais de 100 famílias pra atender o quê? Imobiliar a casa, criar as estruturas e as condições do lar. Então, é uma mobilização que parte do momento da limpeza, da readequação da cidade, mas parte também para o auxílio individual. É, prefeito. Eu posso dizer, no outro lado da história, quem está aqui, quem teve sua família atingida, como é o caso da minha, por exemplo, pelas cheias, principalmente na cidade de Mussum e arredores, a gente percebe que um dos grandes sentimentos do povo também é sair, né? É não voltar pra aquele lugar. Mas a gente precisa recomeçar, né? E muitos não têm pra onde ir. Então, essa iniciativa também é muito boa pra quem quer se reerguer, pelo menos que seja por um período, né, prefeito? Pra poder seguir em frente. Mas um outro ponto importante, que eu acho que é interessante trazer aqui, é como o senhor, sendo um prefeito, um político, mas também um cidadão, vê a atuação dos demais governos, eu digo estadual, federal e de outros prefeitos nesse momento. Porto, eu acho o seguinte, primeiro com os prefeitos de todas as cidades. E todos têm uma limitação de estrutura, de verba, de recurso, pra atender tamanha tragédia. Mas o que eu posso dizer, o que eu sinto, aí não é uma questão pessoal. Eu acho que o... Se perdeu muito. Acho que o governador Eduardo Leite teve uma grande chance de liderar esse processo, chamar pra si os empresários que comandam as entidades empresarias do Rio Grande do Sul. Se eu fosse ele, eu teria chamado Dunga, que tá entregando marmita todo dia aí em Porto Alegre, pra Dunga coordenar uma grande operação com voluntários do Brasil inteiro que estão aí. Olha, foram milhões e milhões de cestas básicas, água, tudo que chegou ao Rio Grande, que deveria ter um comitê liderado por um capitão da seleção brasileira, com os empresários, apenas pra fazer a gestão disso, pra fazer o alimento chegar no prato de quem tem fome. As cestas básicas, na casa de quem está morando, na casa de alguém. E isso deveria ter ocorrido. Por outro lado, eu acho que deveriam ter unido as forças, o governo do Estado, o governo do Estado e as prefeituras. Mas o que a gente viu? O governador fazendo o que ele pode, dentro das suas limitações, mas com dificuldades. E o governo federal querendo fazer uma intervenção indireta no Rio Grande do Sul. É um grande erro. Praticamente lançando um candidato, né, prefeito? Como? Praticamente lançando um candidato aí ao governo do Estado. Pois é, mas não é momento. A gente tem que se preocupar com o povo. Eu acho que a questão partidária agora não é prioridade. A discussão não é esquerda nem direita. A discussão é como é que eu tiro essas pessoas desses alojamentos num curto espaço de tempo. Se para e pense, uma menina de 12 anos de idade, que está morando num desses centros aí, em torno dela tem mil, duas mil, três mil pessoas. Uma família inteirinha está dormindo dentro de um alojamento. E se essa adolescente tem que ir no banheiro de madrugada, a família inteira tem que ir atrás. Então é muito sofrimento. Por isso que eu acho. Questão partidária de povo. Vamos falar agora de ação. Ação o que é? A transferência dessas pessoas para lares provisórios até que se tenha uma residência definitiva. A construção das novas casas aonde é possível. Tem município aí, ator da região do Vale da Aquari, que a prefeitura não tem terreno. Vai construir aonde? As mais de mil casas lá em Arroio do Meio, por exemplo. Tem que ter uma área, tem que ter um terreno. Se a prefeitura não tem como, então o governo do estado e o governo federal vão entrar junto. É isso que eu estou tentando te explicar. que quando você vai para o combate desorganizado, você perde a guerra. Quando você vai para uma guerra completamente organizada, um coordena e cada um cumpre uma missão nessa torre, a gente resolve rapidamente. Mas eu senti que não organizou, infelizmente, que não é isso. Até porque todas as vidas que foram salvas, 90% delas foram por jet skis e lanchas de particulares. Todo alimento que chegou no prato de quem tem fome, 90% veio da iniciativa do povo. Não há comida do governo aí. É dinheiro particular. Centenas de carretas circulam nesse Brasil de graça para auxiliar o nosso povo. Então, eu diria, é o povo pelo povo. Porque a presença da estatal, do governo, ela será mais na frente, mas devia ter sido agora. Agora, com ações próprias, dinheiro na conta da prefeitura, dinheiro na conta do Estado, para contratar imediatamente. Casas deveriam estar sendo construídas. Pontes deveriam estar em obras. Mas isso tudo ainda está no planejamento, no debate. Eu acho que é uma perda de tempo. Quanto mais se demora, pior fica a situação. Prefeito, a gente tem observado, inclusive foi pauta do nosso programa hoje pela manhã aqui na Jovem Pan, sobre o auxílio-reconstrução, por exemplo. Eu tenho tido a impressão que há bastante burocracia para que os prefeitos possam acessar determinados recursos. Algumas prefeituras ficaram sem a própria sede. Então, essa questão de cadastros, por exemplo, onde agora o cidadão tem que apresentar os seus para bater o cadastro com aquilo que as prefeituras, que os prefeitos informaram, isso não está acontecendo porque, basicamente, a administração pública é baseada muito em sistema. E como não houve esses lançamentos de dados? Até porque muitas prefeituras, como eu disse, não têm mais nem a própria sede. Isso está dificultando bastante o trabalho dos prefeitos. Eu não entendo por que o governo, isso é um momento atípico, nós estamos falando de um momento atípico, de uma calamidade pública. Em calamidade pública não existe regra e não existe você burocratizar. Você tem que ter a confiança. Então, o governo deveria o quê? Pegar o levantamento dos municípios, qual é a quantidade habitacional necessária, repasse os recursos fundo a fundo, como foi na pandemia, que o prefeito execute as obras e preste conta rigorosamente como determina a lei. Agora, se você vai partir para o cadastro do programa Minha Casa Minha Vida, as pessoas não têm documento. Se perdeu na água. Outra, há critérios do programa Minha Casa Minha Vida em que muita gente não se encaixa. E mais um detalhe, tem gente que há 30 dias atrás, ou 60 dias atrás, tinha emprego, tinha casa, e tinha até uma pequena mercearia. Hoje, não tem a casa, não tem o emprego, e virou um sem teto. Mas, no entanto, ele não se enquadra no Minha Casa Minha Vida. Então, pelo amor de Deus, desburocratizar o sistema para agir com velocidade, esse é o caminho. Agora, quando você exige demais documento, cadastramento, levantamento socioeconômico de quem perdeu tudo, você simplesmente está dificultando para diminuir o tamanho da despesa. Isso é básico. O poder público é assim que funciona. Quando você quer dar um migué, você é ex-deburocracia. Cria documento, cria problema, o sujeito existe no mesmo caminho. Quando você tem foco e prioridade, você tira toda a burocracia da mesa, olha a demanda da população e determina a solução. Então, o que está faltando nesse processo? Liderar, determinar, ter pressa, porque o povo tem pressa. Olha, prefeito, o senhor fala, o senhor enfatiza um ponto muito importante, que é essa questão da desburocratização. Mas eu vou lhe citar um exemplo de uma família que, em 2023, na primeira, aquela primeira grande enchente, que é a Soló, o Vale do Itacoareca, no Rio Grande do Sul, ela perdeu praticamente tudo. Em bens, se fôssemos somar, a propriedade rural, trator, animais, cilos e tudo mais, o valor agregado era mais de milhão, certo? E com a cheia, com a catástrofe, ela perdeu exatamente tudo. Ela ficou em situação de pobreza. Só que ela não está no Cade Único e ela não está em nenhum desses cadastros governamentais. Ou seja, ela não tem direito a muitos benefícios que as outras pessoas têm, que, claro, são por seu direito. Mas não teria um meio termo para poder ajudar todo mundo? Aquilo que eu estou te falando, é o sistema burocrático. Vou só usar como exemplo, tem quem gosta e tem quem não gosta, eu não vou entrar no mérito de gostar ou não. Eu vou falar da atitude. Na pandemia em 2020, que ninguém sabia como enfrentar ela, o governo federal, liderado pelo então presidente Bolsonaro, determinou repasse de dinheiro na conta de todos os prefeitos do Brasil e todos os governos de Estado. Foram trilhões. E Chapecó, vou usar o exemplo, o Chapecó recebeu 70 milhões para que o prefeito, à época, usasse da maneira que ele entendesse para combater o vírus. O prefeito, aqui, à época, pagou conta. A prefeitura estava quebrada. Ele pagou dívidas. Então, não usou para a pandemia. O que eu digo com isso? Se fosse usar o mesmo critério, o município conhece a realidade. O prefeito, seus secretários, conhecem a realidade da cidade. Agora, como tu dissesse, e eu repito, muito, muito daqueles que foram atingidos agora, que perderam absolutamente tudo, não se enquadram em programa social do governo. Não se enquadram. Então, o governo não tem que olhar para esse critério, tem que olhar a reconstrução. Quem faz isso é a prefeitura. Quem faz isso é a assistente social, é o secretário de agricultura. Então, quando você delega para o município, numa sintonia com o governo de Estado e o governo federal, você vai agir muito rápido. Agora, quando você faz por dentro da Caixa Econômica Federal, você segue um rito processual de que a maioria das pessoas, mesmo aquelas enquadradas, não vão se encaixar. Porque aí tem gente, no Minha Casa Minha Vida, que já foi contemplado com benefício no passado e está pendente. Então, está fora do sistema. Ou seja, fizeram o samba do criouro doido para não funcionar. Então, é nessa conta que eu te falo. Então, tu disseste um negócio, o produtor rural, e eu vi isso aí no ano e no meio, perdeu tudo, perdeu a criação, perdeu a vaca de leite, perdeu a magra, perdeu tudo. Isso está fora do jogo. Vai ter um programa para ele? Vai ter uma ação de governo? Acho difícil. Agora, se é pelo município, quando você destina os valores, o município trabalha com isso para poder dar condições de todos retornarem à vida. O pequeno negócio, o pequeno comércio, o emprego. Mas, olha, está tudo errado. Nesse momento, me desculpe, não é um ataque ao governo. É um alerta. Burocratizou demais. E tem uma coisa, viu, Arthur? Na última enchente, se não me engano, foi em setembro do ano passado, o prefeito de Agroio do Meio me contou. O município lá tinha, em crédito do governo federal, 55 milhões para poder resolver problemas da última enchente. Não pagaram nada. Agora veio a nova. Então, somar agora com o passado, estamos falando mais de 200 milhões em Agroio do Meio. Significa o quê? Que não vai acontecer nada. Porque se já não aconteceu no passado, muito menos agora. Então, eu acho que o governo federal devia parar com isso. Chama o governo do estado, desburocratiza, libera o recurso, porque está em estado de calamidade pública. Em calamidade pública, você quebra toda a regra, segue os preceitos da moralidade, busca o menor preço na pesquisa, mas é esse... Então, não há outro caminho. Temo que daqui a seis meses, Arthur, essas milhares de pessoas continuem em alojamentos. Temo que daqui a seis meses, o índice de violência na grande Porto Alegre seja incontrolável, porque quanto mais gente na miséria, maior a violência contra a sociedade. São preocupações para o futuro que as autoridades, principalmente o governo federal, deviam ter nesse momento. Prefeito, aproveitando que o senhor falou aí de preocupação para o futuro, eu vi uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, tratando aqui de Santa Catarina, por exemplo, que 61% dos municípios brasileiros não estariam preparados para uma situação, um fenômeno, assim como aconteceu no Rio Grande do Sul. Esse realmente é um grande alerta para o Brasil todo, até porque alguns prefeitos, eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito de Bento Gonçalves, o próprio prefeito de Arroio do Meio, ouvi algumas entrevistas de prefeitos, e todos aí, nesse momento aí no Rio Grande do Sul, ou pelo menos grande parte deles, não sabiam por onde começar nesse momento. E também há uma dificuldade também de se preparar para essas catástrofes, né? O difícil nesse processo é que a tragédia foi muito grande. O município tem limitações. Agora, basicamente, você tem que ter equilíbrio, tem que ter sangue frio, tem que mobilizar a sociedade, tem que chamar para perto de si todas as entidades, todos os entes, para juntos você enfrentar essa crise. Então, isso é fato. Ninguém está preparado. O que você tem que estar é preparado para quê? Se precisar, eu tenho que chamar gente. Depois chamo o governo de Estado, governo federal, mas inicialmente, a sociedade ativa, aonde você reside, aonde você mora, isso acho que é o primeiro passo que todos nós devemos ter. Foi o que nós fizemos na pandemia em Chapecó. Aqui, quando estourou em 2021, que eu estava com o prefeito, nós reunimos a sociedade. A sociedade privada fez uma doação de 3 milhões. Abrimos uma conta privada, que não tinha gestão do prefeito, gestão do segmento empresarial, para comprar tudo que era necessário com velocidade. Então, nesse caso, o gestor público tem que saber. Aliás, a partir de agora tem que saber. Você está sujeito a tudo. A trovoadas, a seca, a enchente. Então, tem que estar preparado, mentalmente, nem que tudo não tenha estrutura. Mas, para liderar e encarar o processo e enfrentar de frente, tem que estar preparado, não tem outro jeito. Você é líder. Líder lidera, não é liderado. Essa é a nossa obrigação. Prefeito, quando você fala em estar preparado, a gente pode imaginar inúmeras coisas. Mas, normalmente, quanto às questões climáticas, nós não temos como... A gente, sim, prever algumas coisas. Vai chover, se prever um número de milímetros, uma quantidade de chuva que vai cair sobre determinada região, vendavais e tudo mais. Mas, não tem como prever, por exemplo, que vai desmoronar, vai desbarrancar algum lugar. Então, como é que um município poderia agir de forma diferente para tentar prever isso e ter as ações corretas em cada uma das situações? É muito difícil, né, Arthur? A gente poder começar a querer ser o professor de Deus, de achar a solução para tudo depois que a tragédia acontece. As tragédias, quer sejam ambientais ou qualquer outra situação, elas ocorrem de forma abrupta. Então, não é que você está preparado para aquele desmoronamento. Não, estou preparado para o alagamento. Não. Quando eu falo preparado, é psicologicamente, para poder encarar o processo. Não é que você vai conseguir resolver, mas você tem que encarar ele. Então, não há muita receita. Agora, eu vi os grandes debates, porque o Aiba tinha os planos de contingência, os governos não se prepararam para isso. Até pode ser verdade que nunca foi feito um desassoreamento, que não se contratou nenhuma agência, nenhuma empresa para fazer um projeto. Até pode ser. Mas o fato, a prática, que em 1941 já ocorreu algo semelhante. E olha, estamos falando de quanto tempo atrás. Então, essas intempéries, elas vão ocorrer sempre no nosso país. Estados Unidos é muito furacão. Aqui no Brasil é enchentes, deslizamento de terra. Graças a Deus, pelo menos aqui não temos o histórico de grandes furacões. Agora, o gestor público tem que estar pronto. Pronto. Por exemplo, agora nós estamos numa normalidade. Em cada cidade, eu e Chapecó, eu tenho áreas aqui de risco. Tem áreas de risco, mas de menor risco potencial. Mas os moradores que moram nesses morros, eles têm que saber que ali é risco. O que a gente tem que estar pronto é para retirada, porque eles não saem de lá. Tu não retira ninguém de lá agora na marra. Mas isso existe em todo o Brasil. Então, você tem que estar preparado. Se você puder tirar a pessoa de onde ela está, melhor. Mas eles não saem. Então, aqui a proporção é menor. Mas existem cidades no Brasil que o problema é grave, gigante. E o sujeito tem que estar pronto psicologicamente. Mas, olha, eu tenho ações de governo preventivas. Funciona, em alguns casos, dá resultado. Mas em grandes enchentes, aí, moço, é rezar. Rezar e ter o poder de reação muito rapidamente para acomodar pessoas, para tentar recuperar as moradias, para tentar retomar da vida. Isso não é a primeira vez que acontece isso. Vai acontecer de novo. Mas, cada vez, tem que estar pronto para encarar e sair dessa dificuldade. Pois é, prefeito. Dificuldades inúmeras, né? Acho que o Jusinei vai concordar comigo, porque eu vejo agora muitos movimentos, os municípios aqui, em falar em trocar a cidade de lugar. Mas imagina-se que a infraestrutura disso deve ser gigantesca, não é mesmo, prefeito? Isso não é tão simples, né? Você não consegue trocar uma cidade de lugar. Você pode trocar o bairro que foi dizimado. Por exemplo, Arroio do Meio tem um bairro que foi dizimado. Então, aquela região que está dizimada é melhor o que? Piramutar, tira aquela área, a União pode ficar de dona daquela área e providencia uma outra área para reconstruir o bairro em outro local. Aí é possível. A cidade está dentro do rio, são mil moradores, dois mil, é possível. Mas a dificuldade é recursos, dinheiro para fazer isso tudo. Nada é tão simplório assim. É que o brasileiro tem uma mania, quando acontece uma tragédia o assunto do momento vai ser as causas daquela tragédia. O tempo vai passar, o assunto vai ser a outra. Então, depois de uma chuva vem outra chuva, então o foco sempre muda. Mas essa de trocar bairro de lugar, em alguns casos, como o Cruzeiro do Sul, é bem provável que a prefeitura vai ter que trocar um bairro de endereço foi dizimado, da mesma forma em Arroio do Meio. Então, acho que sim, é possível. Agora, mexendo uma cidade inteira é impraticável. Bom, prefeito, o senhor falou de uma coisa que a gente comenta muito. Sempre que vem algo à tona e principalmente que comove a população, há muitas discussões. e aí também aparece um monte de especialistas que sabem como tem que fazer de fato quem é que está na frente nesse momento como os prefeitos sabem de verdade qual é a dor que se tem. E, de qualquer forma, sim, levantam-se grandes discussões até uma próxima, mas o senhor falou de uma questão de investimentos, de valores, você mudar um bairro, mesmo como se fala por aí, mudar uma cidade toda, é impossível. mesmo olhando para o Rio Grande do Sul hoje, colocando todo o dinheiro disponível, tem coisas que não vai ser só o dinheiro, vai ser o tempo, vai ter muitas outras situações para que o Estado e essas cidades possam se recuperar. É, você vai mexer em canoas, como é que você vai tirar 150 mil pessoas de um lugar, não vai conseguir mexer. Da mesma forma, em Novo Hamburgo, não tem como você mexer nisso. Você vai ter que revitalizar as casas e agora ver onde é que você vai tomar as providências para evitar o alagamento. É bem verdade, olha as fotos e as imagens, você percebe aí no Guaíba. Boa parte do Guaíba foi aterrado, há um aterro no rio, e agora o rio pegou, quer acertar de volta. Então, é natural isso. Agora, tem obras que são necessárias, os diques, a manutenção das bombas, um estudo mais profundo para saber se é aprofundamento do rio. quer dizer, quem tem que falar nisso é especialista. Eu sou meramente prefeito de uma cidade importante, não tenho muito que dar palpite na vida dos outros, mas, no entanto, participar para conversar sobre um problema grave de momento que afeta o Brasil inteiro, claro que a gente tem que debater e tem que discutir esse assunto, mas não é simplório, nada é simples. Não tem como você resolver tudo num passo de mágicas dizendo que, não, nós vamos tomar as medidas preventivas. Há medidas preventivas que ajudam, mas não resolve totalmente o problema. Prefeito João Rodrigues de Chapecó, conversando com a gente aqui no Visão RS. Prefeito, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de incentivo a toda a população que foi brutalmente atingida e aqueles empresários que sofreram muito, porque cerca de 90, 95% das empresas sofreram com essas cheias. Se pudesse dar uma mensagem de incentivo para esse cara que tem que recomeçar a vida. Bom, primeiro, eu diria a todos aqueles que nos acompanham, se tu está vivo, agradeça a Deus, porque ainda você pode respirar, você pode reagir e você pode recomeçar. Aqueles que perderam seus familiares, pai, mãe, filho, tem que superar, não vai ter outro jeito. Com fé em Deus, com muito foco, superação. E desejar a todo o povo gaúcho, que é um povo guerreiro, um povo determinado, um povo que não se entrega, um povo que reaja. Vamos olhar para frente, vamos dar o primeiro passo nessa nova construção, nesse novo recomeço. Mas muita coragem, muita sabedoria e agilidade do governo. Agora, o povo pelo povo. Até aqui tem sido assim e eu acho que é desta forma que nós vamos sair delas. Então, agradeço a atenção de todos, deixo um forte abraço fé e foco. É o caminho. Muito obrigado, prefeito João Rodrigues, nosso colega da Jovem Pancha Pecó, do Sinei da Saga, também participando com a gente. E esse foi o nosso primeiro episódio aqui do Visão RS, que quer trazer aqui muitos assuntos importantes para toda a população, todo o Rio Grande do Sul e todo o nosso Brasil e mundo. Vamos trazer aqui políticos, empreendedores, também muitos voluntários e todo mundo que faz acontecer no Rio Grande do Sul. Se você tem alguma sugestão, por favor, compartilhe com a gente. Vai ser um prazer enorme estar trazendo aí, junto à sua voz, pessoas muito importantes para falar de diversos assuntos. No nosso próximo episódio, vamos conversar com o deputado estadual Felipe Camosato do Novo para falar também de diversos pontos direto aqui do Rio Grande do Sul. Grande abraço, gente, e até a próxima. Obrigado.